e olha só galera tivemos alguns dias aí na praia e nosso mini-sítio ficou abandonado e não liga para o barulho de fundo e não esse barulho de fundo aí a bomba e olha só o mato cresceu mas chegamos aqui algumas coisinhas estava quase morrendo mas molhamos hoje elas vão se recuperar graças a deus ali já tem taioba boa de colher nós vamos colher também depois olha só tomate já com os tomatinhos olha só pede couve flor já com um couvez em flor e aqui também temos mais tomate mamão tomate cereja olha só esse pé de pimenta deu muita pimenta mesmo pena que perdeu a gente não tava aqui ó caiu muita coisa mas não tem muita pimenta ainda vou vou tá tirando elas aí fazendo alguma coisa olha só que experimentos bonitas e ó ó ó temos também a pede hortelã pede é capim santo que eles falam Alguns que nós já colhemos aqui, pimentão, já colheu muita coisa aqui, pé de acerola, de laranja, isso aqui mais pé de acerola, olha só o tamanho que ele tá, daqui uns dias tá dando acerola já. Mais pé de taioba, olha só esses pés de conho aqui, tem até um grandão aqui, depois é pra colher ele, olha só, já tá bom, só não colhi ainda porque a gente tá com muita mandioca, então ele praticamente faz a função de mandioca. Função assim né, quem mais come sou eu e já tem muita mandioca, tem que acabar com as mandiocas que eu tenho já no congelador, pra mim, pra mim arrancar eles e aí guardo no congelador pra não perder. Olha as pimentas, tem mais coisa, olha o pimentão, olha o girassol, quem gosta de girassol aí, olha o tamanho desse girassol, já está, deixa eu ver se dá foco aqui, olha só, já está bom. Ó, tá vendo, ó, tá vendo, cheio de girassol. Depois a gente vai arrancar ele também. Olha só, tamanho já dessa abóbora, ali tem mais, mais abóbora, acho que não vai dar pra ver não. Olha só, acho que eu consigo mostrar, olha lá, tá vendo, mais abóbora, mais abóbora, ali também tem mais, só que o mato subiu muito rápido aqui, tampou elas. Minhas costas, minhas costas, tá aí ardendo, de sol. E olha só, pra gente finalizar, pé de chuchu, tá dando chuchu também. E meu cacho de banana, que bonito, ó. Ele já está quase de vez, ah, tem pé de manga também, olha só aqui em cima, olha lá a manga, tá vendo. Olha só, ali também tem mais, aqui, ó. Tá vendo, lá em cima tem muita manga, já tem umas galhas cheias de manga. E o pézinho de banana, mais outros pés. Depois eu vou me limpar isso tudo aqui, olha, e plantar banana. Pé de banana. Então tá meio sujo aqui, mas nós vamos estar limpando, mais pé de coió aqui, ó. Que é bom pra coió. E eu gosto bastante de coió. Pé de chuchu aqui também nascendo. Então é isso aí. Era só pra mostrar pra vocês. E vamos ficar por aqui, até depois. Tchau, tchau.